Oh, minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Oh, minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera os deus, pois não os fizera quem não soubera, que há muitas eras nos olhos teus. Ah, minha amada, de olhos os teus, cria a esperança nos olhos meus de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Poema dos olhos da amada, do poetinha Vinícius de Moraes. Vale a pena ler. Fiquem bem e até amanhã.